Você tá querendo comprar computador? Então preste atenção que Diagonal é informática, tem qualquer configuração. Se você tem algum outro preço, pode ligar pro pessoal, dar uma negociada, não é verdade? Verdade. Tem estacionamento aqui no bairro de Moema agora, quem tá em casa que é preço. Vamos direto aos preços? Vamos. Vamos começar mostrando, olha, um AMD K62500, configuração. Com 32 MB de RAM, HD de 10, kit multimídia 56 e fax modem 56K V90. Quanto que tá saindo pro K62500? R$ 1.219. Vai fazer financiamento 1 mais 24? De R$ 72,18. Agora você tem pra essa mesma configuração um 313,550? Na mesma configuração R$ 1.429. Ou financiado 1 mais 24? De R$ 84,61. E você também tem uma outra opção, que é uma outra taxa de juros, através de carnê o financiamento, não é mesmo? Isso pra quem não quer trabalhar com cheque ou... É uma flexibilidade aqui da Diagonal. Agora aproveita, olha, entra na loja aqui e venha conhecer que você tem a parte também de assistência técnica. Isso dá mais tranquilidade pro consumidor, não dá? Tanto pra nossos clientes que compram com a gente ou que compram com o terceiro. E aqui você também tem a parte de suprimentos, acessórios. Se alguém já quiser fazer um kit completo, também dá, né? Toda a linha de acessórios e suprimentos. Agora deixa eu falar uma coisinha, ó. Quando você compra o equipamento aqui na Diagonal, ao comprar equipamento, já quer levar o Windows? Quanto que sai o Windows? R$ 196,00. Preço tá legal. Só na compra do equipamento. É, não dá pra fazer essa boiada direta, não, né? Tem estacionamento? Venha pra cá. Aqui é de segunda a sexta, das 8h30, às 18h30, sábado, das 9h às 17h. Alameda do Zimbicuara? 14h26. Qual o telefone? 533-299-6. Antes de comprar computador, toma uma ligadinha pra Diagonal. Sem compromisso algum. O pessoal aqui vai te atender, é muito legal, certo? Vem, que vocês vão gostar. Vem, que vocês vão gostar.